E aí pessoal, sejam bem-vindos ao CoisaTal. No CoisaTal de hoje nós iremos falar sobre uma coisa muito importante, que é essa coisa aqui. Vocês estão vendo? Essa coisa é muito importante para a natureza e para todos nós. É isso aí. No próximo CoisaTal nós vamos ver outra coisa.